Música 33 ônibus extras vão ser disponibilizados à população de Manaus no próximo domingo, no segundo turno das eleições. No total, 1.282 coletivos estarão nas ruas para atender a um público estimado de 1 milhão de pessoas, com passagem gratuita entre as 4 da manhã até as 8 horas da noite. Inicialmente, os ônibus extras vão circular na área da Ponta Negra por conta da demanda. E olha, as aulas vão ser interrompidas em escolas municipais e também nas estaduais em todo o estado por causa do segundo turno das eleições. É que esses locais vão funcionar como sessões eleitorais. Essa escola particular, na Betânia, zona sul de Manaus, é um dos menores colégios eleitorais da capital. Ela faz parte de uma rede de instituições públicas e privadas cedidas à justiça eleitoral para as eleições. Ao todo, são mais de 400 escolas municipais e estaduais na capital e no interior. Verifica toda a parte do prédio, questão da iluminação, das instalações elétricas, se os ar-condicionados estão funcionando, se as portas, as janelas, as fechaduras estão tudo ok quanto à segurança, para que quando o TREA chegar com a sua equipe, com o seu maquinário, esteja totalmente organizado. Por causa do processo eleitoral, as escolas são cedidas nesta sexta-feira e começam a receber as urnas eletrônicas. As aulas vão ser interrompidas e retornam a partir de segunda-feira, mas os alunos não serão prejudicados. O Tribunal de Justiça do Amazonas apresentou uma nova plataforma digital para agilizar o trâmite dos processos do judiciário em todo o estado. A atualização foi desenvolvida pela Comissão de Gestão de Tecnologia da Informação do Tribunal, que nesse primeiro momento, além de investir em tecnologias, também vai treinar e capacitar funcionários que devem atuar no monitoramento desses processos. O alcoolismo tem feito muitas vítimas aqui no Amazonas. Nossos repórteres mostram como algumas pessoas conseguiram se libertar do vício. Uma tarefa nada fácil. Uma libertação. Essa mulher que não quer se identificar consumiu bebida alcoólica por oito anos. Teve o primeiro contato aos 15. Longe do vício, há mais de 20 anos, ela conta que o álcool destruiu a família. E eu gostava do prazer que a bebida alcoólica me dava, né? Aquela alegria momentânea. E depois de passar horas ouvindo música e bebendo, eu vinha tristeza. E sempre vinha muito choro, muita lágrima. Era uma tristeza que eu não sabia explicar. Esse outro homem, que também não quer se identificar, está livre do vício há 40 anos. Ele parou de beber aos 28, apesar de ter sido muito difícil. No início eu tive dificuldade. Passei por três recaídas. Mas eu voltei, eu reingressei no grupo, né? E passei a seguir com mais responsabilidade, muito mais a sério, vocês lembram, né? Evite o primeiro gole até os dias de hoje. Já se passaram 33 anos sem o álcool. O alcoolismo é uma dependência química crônica, caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool. A Organização Mundial de Saúde considera esse mal uma doença, que pode até levar à morte. Quando a gente fala de intoxicação alcoólica crônica, é que nós temos que levar em consideração o que nós chamamos de terapias cognitivas comportamentais, terapias com medicamentos para diminuir a vontade do álcool, a dependência do álcool e tentar começar um processo de reabilitação. Pela cidade é possível ver a destruição que a bebida causa. E não é só isso. No trânsito, ela pode ser fatal. No ano passado foram registrados 728 acidentes. Só em 2018, até setembro, pelo menos 591 pessoas foram vítimas, lesionadas, em acidentes de trânsito envolvendo a bebida alcoólica. Ainda não tiveram a consciência de que isso é um risco muito grande para a sociedade de uma forma geral. A conscientização é necessária e o cuidado com a vida e a saúde sempre deve ser o mais importante. Você vai ver no próximo bloco, empreendedorismo tem sido a saída de muita gente que ficou desempregada no Estado. É depois do intervalo.